Música Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Banda M5 Uma pancada de sucesso Banda Batidão Foi culpa do amor Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostar de você Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Eu gostar de você Me fazem enlouquecer Você vai também Você vai! E você vai! Você vai! Obrigado.